Bom dia vlog, tô começando este vídeo às 6 e 20 da manhã eu acho, meu relógio ainda não ligou Por isso eu não sei, vai ser mais ou menos 6 e 20, eu acordei, o meu relógio tá despertando desde as 6, mas eu levantei mesmo da cama faz uns 5 minutos Só me troquei e por que a gente acordou cedo num sábado? Porque eu tenho finalmente a minha prova do CFC e marcaram pra mim às 7 da manhã lá no Poupa Tempo É perto daqui né, acho que dá uns 10 minutos, e aí eu vou me trocar, eu vou me trocar não né, já estou trocada, eu vou me arrumar Depois a gente vai tomar café e eu vou gravando o resto do dia pra vocês Fiz vários simulados dessa prova, todo mundo fala que é fácil, mas né, mesmo assim, estou apreensiva Mentira, eu não tô apreensiva, tá mesmo assim né, quando todo mundo fala que passa, você fica com medo de não passar E é isso, eu dormi de touca e por isso que meu cabelo tá meio amassado assim, eu pensei que ia dar certo Se bem que deu certo né, se eu tivesse dormido sem ele ia ter acordado muito mais volumoso Mas tá bom, eu fiz isso pra adiantar, e eu acho que eu vou passar só um corretivo e um lip tint Porque me falaram que talvez eu tirei a foto da habilitação hoje, então não sei, melhor eu estar preparado Mas se eu fornei, eu vou passar para você Um ah, se eu fornei, eu estou falando Quando uma fantástilha é uma fantástica, eu vou ficar com medo Mas se eu fornei, você me sim, eu tô com medo Mas se eu fornei, eu vou ficar com medo Mas se eu fornei, eu vou ficar com medo Passei na prova, acertei 27 de 30, então ajei 3 aí, mas eu não sei quais foram, porque eles não mostram. E agora a gente veio aqui na padaria tomar café da manhã, são 7h52, eu achei que eu tava atrasada, mas eu cheguei lá e peguei uma fila enorme, porque tinha muita gente fazendo no mesmo horário, mas tinha uns 20 computadores, só que aí a mulher tinha que cadastrar um por um e tal, aí eu comecei a minha prova já era mais de 7h20, eu acho, mas foi bem rápido. No começo fiquei me apreensiva porque o meu teclado não tava funcionando, e aí começou a passar o tempo e ninguém arrumava pra mim, mas deu tudo certo e agora a gente vai comer. Música Música Já estamos em casa, eu tô aqui com o meu computador, vou editar vídeo pra vocês. O Lucas tá jogando videogame e a gente vai dar uma descansadinha aqui, e aí depois tem feira e academia. A gente saiu lá da prova e foi tomar café na padaria Pão do Parque, que é uma padaria que a gente gosta bastante, mas fazia tempo que a gente não ia. E tava bem bom o café lá, o cappuccino deles, eu gostei muito. O Lucas falou também que o café é bom, o café tava bom, né? E eu vou editar o vídeo que eu queria ter postado pra vocês na quinta passada, só que aí eu não consegui terminar de editar, então eu vou terminar de editar agora. Esse vídeo aqui vai ficar pra segunda, que vocês já vão ter visto, né? Afinal esse vlog vai ser postado depois. E é isso. Hoje à tarde a minha avó vai vir pra cá. Hoje à tarde os meus avós vão vir pra cá, vai ser a primeira vez. Para! Vai ser a primeira vez que eles vão vir aqui. Para, amor! E é isso. Tô mostrando pra vocês ao longo do dia que a gente fizer. Já coloquei roupa na máquina, a gente não precisa fazer faxina hoje, porque hoje, esse sábado a gente tá de folga, né? Ontem já veio uma pessoa fazer faxina pra gente. Hoje o sábado vai ser mais tranquilo. Já tô renderizando o vídeo. E o jogo aqui nunca acaba. Já subi o vídeo pro YouTube, Aí a gente ficou um pouquinho de preguicinha no sofá, assistindo o vídeo do Mundo Sem Fim. E agora eu tô recolhendo umas roupas que eu tinha deixado no varal essa semana. Acho que faz até uns dois dias já que elas estão aqui. E vou estender as roupas brancas que eu acabei de lavar. Enquanto isso, o senhor Lucas foi à feira. Desceu pra ir à feira. E aí acho que a gente vai comer alguma coisinha e dar um tempinho pra ir treinar. Aí os compromissos que a gente tem hoje são esses, né? Que eu falei pra vocês. Meus avós vão vir aqui e o Lucas vai cortar o cabelo às três. Aí eu já vou junto com ele. A gente passa no mercado, compra as coisas pra tomar café na tarde. E depois eu vou buscar meus avós. Gente, pela minha cara amassada... O que será que aconteceu? Em vez de eu ir pra academia, eu dormi. Eu fiquei deitada no sofá esperando o Lucas terminar de fazer o que ele tava fazendo pra gente sair e treinar. E eu dormi. E aí na hora que ele falou, tô indo, eu falei, ah, não, não vou. Eu acordei agora, quase duas da tarde. Ele saiu pra treinar, acho que era umas... Era acho que meio de pouco. Então eu acho que eu dormi quase duas horas. E agora não vai dar tempo de eu ir treinar porque eu vou com ele. Porque ele vai cortar o cabelo às três e depois a gente já vai buscar meus avós. Então eu troquei a academia pelo sofá. Foi uma troca super difícil nossa. Eu espero a madame cortar o cabelo. Passei na Copenhague. Comprei essa colherzinha aqui. Só pra eu comer agora. Um docinho. Comprei essa barra 70%. Que eu acho que é a melhor 70% de todas. Eu gosto mais dessa até do que a da Lindt. Se quiser provar, fica aí a dica. Eu acho que dos meio amargos, esse aqui é o melhor. A gente saiu de lá do shopping. E aí a gente passou no pão de açúcar. Comprou umas coisinhas pro café. Pão, chipa. Tô olhando pra baixo porque as sacolas tão ali. E eu tô tentando lembrar. Peito de peru, suco. Enfim, as coisas pra gente tomar café. Agora a gente parou aqui no posto porque o pneu do carro tava murcho. E aí a gente vai lá pegar eles pra tomar café. Comi agora há pouco e já estou com fome. Tranquilamente tomar o café já agora. Pensei, ah, vou comer o samba e vou ficar sem fome. Mas não, eu já estou com fome. Tô com muita fome esses dias. O Lucas fala que é o bebinho, né? Mas não tem nenhum bebinho, eu acho. Bom dia, vlog. Domingo por aqui. Ontem eu não filmei mais nada porque eu só fiquei aqui com os meus avós. Depois a gente levou eles embora, voltou pra casa. Assistiu a TV e dormiu. Então não tinha mais muito o que filmar. Hoje a nossa ideia era ir pra igreja de manhã. Mas a gente foi dormir um pouco tarde. Então a gente tava bem cansado. E o culto que a gente gosta de ir é o culto das oito e meia da manhã. Então certamente não ia dar tempo. E a gente ficou dormindo. O Lucas tá lá na cozinha, né? Vocês devem estar escutando o vídeo que ele tá assistindo. Fazendo o nosso café da manhã. E eu sentei aqui na cama. Peguei o meu note pra editar vlog. O vídeo de segunda já tá programado. Mas esse é o vlog que vai na quinta. Então eu quero adiantar o máximo a edição pra na quarta quando eu tiver de home. Eu só subi pro YouTube e tá tudo certo. Não sei direito qual vai ser a programação. Mas hoje a gente vai pra academia. Eu principalmente, né? Porque ontem eu fiquei dormindo enquanto o Lucas treinava. E eu preciso fazer perna. E é isso. Não sei o que a gente vai almoçar. Mas vocês vão saber. Agora já são mais de meio dia. Já consegui editar bastante a edição do vídeo. Agora estou me preparando pra ir pra academia. Acabei de lavar meu rosto. Me troquei. Vou só dar uma hidratada na pele. E a gente já vai. A gente também tem que comprar as marmitas pra semana. Porque dessa vez eu não encomendei. Então vai ficar pra próxima semana as da Pop It. E aí as dessa semana a gente vai ter que comer da academia. Que eu não gosto. Mas vai ser a alternativa. Só que ainda tem duas aí da Pop It. E aí eu vou comprar só as que estiverem faltando pra mim. O Lucas também já tá se trocando pra gente sair. E é isso. Bora pra academia. O Lucas esqueceu a carteira. Subiu pra buscar. E a gente vai treinar e comprar marmitas. Só que são em academias diferentes. Na verdade a gente poderia ir na mesma. Fazer as duas coisas. Só que essa que vem de marmitas. Ela é muito cheia. Ela é bem maior. Mas vai muito mais gente. Então a gente vai na academia que é perto aqui de casa. Pra treinar. E depois a gente passar lá. Eu prendi meu cabelo. Passei aqui um pouco de spray. Agora eu tô sempre passando assim. Quando eu vou prender. Pra tirar aqueles frizz. E eu gosto. E também quando eu voltar eu já vou lavar ele. Então tá tudo certo. No final das contas. A gente veio na academia. Que a gente compra a marmita mesmo. A gente veio direto pra cá. E eu tava começando a ficar com um pouco de fome. Pra eu não treinar o estômago vazio. Eu comprei essa bold aqui. É boa. Chegamos em casa. Agora a gente vai almoçar. A gente vai almoçar fora né. A gente pensou até em almoçar lá na academia mesmo. Que tem tipo um restaurante lá. Naquele lugar que eu filmei pra vocês. Mas a gente ainda não tava com fome. Então a gente veio direto pra casa. E agora a gente tá esquentando as marmitas né. Pra já não sair muito da dieta. Já que ontem a gente não comeu muito certo. Se você tá fora a gente comeu piso. Então vamos comer marmita hoje. E aí a noite a gente pede alguma coisa. Meu treino não rendeu muito. Não sei. Tava cansada. Sei lá. Tô me sentindo meio inchada. Eu acho que eu tô de TPM. Pensei que poderia ser um bebinho. Mas eu fiz um teste de um negativo. Então não é um bebinho mesmo. E eu acho que eu tô de TPM mesmo. Tô entrando. E os dias são um pouco difíceis. Quando eu tô assim. Mas tudo bem. Pelo menos eu fui pra academia. Melhor do que ficar em casa dormindo né. Como eu fiz ontem. E agora eu vou almoçar. Arrozinho com brócolis. Feijão e tilápia. Musquinho de laranja. A gente já almoçou. Ficou de preguicinha. Inclusive já acabamos com a nossa barra. 70%. Agora eu tenho algumas coisas pra fazer aqui em casa. Pra começar a semana com a casa em ordem né. Lavar a louça. Estender as roupas que eu lavei. E guardar as roupas que eu recolhi. Então bora. E aí E aí E aí E aí E aí Música Fiz quase tudo que eu tive que eu posto a fazer, exceto lavar a louça. Eu não sei se vocês conseguiram ver aí, se eu consegui mostrar direito na edição, mas na hora que eu tava lavando os pratos, o meu prato de sobremesa, o cinza, ele escorregou da minha mão. E aí ele bateu bem na quina da minha pia e voltou. E aí na hora que voltou, entrou assim ó, aí cortou meu dedo. Então o Lucas vai terminar a louça, que eu deixei lá pela metade, e o resto eu consegui fazer. Agora eu preciso tomar banho e eu vou lavar meu cabelo. Só que meu shampoo acabou, só tem aquele da Jack Janine, que eu falei pra vocês que ele é ruim, mas eu acho que vou ter que lavar com ele. Eu fui na farmácia hoje pra comprar umas coisinhas e eu esqueci de comprar shampoo. Muito cabeçudo. Então agora eu vou tomar banho, espero que não arda na hora que molhar. Muitas horas já se passaram, agora já são mais de 7 horas da noite. Já tomei banho, lavei meu cabelo, sequei. Consegui usar o restinho do shampoo da vela, pra não usar aquele shampoo horroroso. E amanhã eu vou ver se compro um shampoo novo. A gente tá tranquilo aqui, vamos pedir pizza. Na verdade a gente já pediu, só que o Lucas esqueceu de pedir pra tirar o palmito. Aí eu tentei ligar agora pra ver se dava pra tirar, mas não dava. Então eu vou ter que comer pizza com palmito. E aí ele tá tomando banho e a gente vai ver se assiste algum filme hoje, pra fechar o domingo. E aí eu falo pra vocês. Eu queria muito ver o filme do tênis, né, lá do Air Jordan. Mas eu acho que nessa TV a gente não consegue ver. E eu não queria ficar na sala, então não sei. Vou pensar, mas eu vou falar pra vocês sobre o filme que a gente assistiu. Bom dia, segunda-feira. Tô aqui, terminando de me arrumar pra ir trabalhar. Claro que eu não ia terminar esse vlog sem falar com vocês, né. Ontem a gente terminou de assistir o filme. Que a gente tava assistindo. Eu falei pra vocês que a gente ia assistir um filme, mas a gente já tinha começado aquele no final de semana. Acho que passado, só que a gente não tinha terminado. Chama, eu acho que é O Infiltrado. De qualquer forma, eu vou colocar o print aqui pra vocês. É um filme francês. Bom, no geral, os filmes europeus, eles não acabam com um final óbvio, né. Óbvio assim, tô falando, tipo, sempre com um final feliz. Aquela coisa hollywoodiana. Então, é um filme legal. E é suspense, assim, ação. A gente gostou. A gente não terminou no final de semana passado porque a gente dormiu. Então, por isso que a gente terminou agora. A gente gostou bastante. E depois, logo a gente caiu no sono. Então, também, não tinha mais o que gravar. Mas, também, sabe o que aconteceu? Eu falei pra vocês que a gente tinha pedido pizza, né? A pizza veio errada. A gente já tava morrendo de fome. A pizza veio errada. Aí, teve que trocar. Enfim, calça. Mas, depois, deu tudo certo. Aí, a gente comeu pizza. Terminou de ver o filme e dormiu. Eu tô usando um rímel e um pincel de outro. Porque eu gosto mais desse pincel. Só que esse rímel aqui, da Ruby Rose, já acabou. Então, eu tô usando o da Sephora. Só que com o pincel da Ruby Rose. Enfim, preciso comprar rímel novo. Bom, agora já são oito e pouco da manhã. O Luca já foi na minha frente, né? Porque, se ele for me esperar, ele ia chegar atrasado. Eu entro um pouquinho mais tarde que ele. Então, eu vou agora. Eu espero que vocês tenham gostado de passar mais um final de semana com a gente. Eu adoro gravar esses vlogs de final de semana. Eu amo assistir. Então, por isso que eu gosto de gravar. Não sei se vocês gostam. Geralmente, não são os vlogs que dão mais visualização. São os vídeos que eu coloco com tema. Então, se eu sento pra falar de algum tema. Ou se eu coloco rotina no home office. Esses vídeos dão mais visualização do que os vlogs de final de semana. Mas são esses que eu gosto mais de produzir. Por isso que eu dou uma mesclada também. Não posto só vlog. Mas é isso. Se você gosta e não deixou ainda o seu joinha. Já deixa aí o seu like pra mim, por favor. Se você não é inscrito, se inscreve. E se você já é inscrito, ativa o sininho. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.